A casa tá arrumada? Tá arrumadinha, né amor? As roupas tão no varal? Tão lavadas, tão cheirosas O banheiro tá pronto? Tá um brilho, do jeito que você... A comida tá feita? Tá feita, gostosinha Agora me responda uma coisa Sim, amor Eu fiz tudo direitinho Você fez? Perfeito, viu? Agora vai lavar minhas calcinhas lá Dá aquela suja Eu vou agora Manga, morrelec, elec, tru, tru Elec, tru, tru Como é o nome? Como é o nome? Elec, trutado Uma vida luxuosa Festa de champanhe nas Ilhas Maldivas Passeio em Dubai com direito a se vestir de shake E posar ao lado de uma Ferrari Armários recheados de roupas e sapatos de grife Relógios que custam o preço de um carro E o cofre cheio de notas No caso, um frigobar Fala aí, caralhinha, tudo bem? Vim gravar hoje Olha só O que que é isso? Já falei que hoje não rola, cara O que que é isso, sem frio? Caraca, velho O que que é isso? Não tô pegando aqui, cara Amor, toma só esse orgulhozinho aqui Cuidado pra não sujar o bigode Tá bom Hummm Aaaaaah Então, gente E animais também Hoje, mas pode ter sido outro dia Eu vi, e sem querer desmerecer quem não consegue ver Um filme Mas nada contra teatro Outras formas aí de expressão artística E eu ri demais Porém, eu também tenho empatia, né? Com quem tá passando por momentos tristes E não consegue sorrir Quer saber, tia? Se você vai pra academia Levanta todos os pesos do mundo E fica bombadão Isso não mexe no seu DNA Seu filho vai nascer tão frango Quanto você é agora Caramba, três de novo A Márcia cagou na minha prova, hein? Eu sabe tudo Pegou quanto de nota da Márcia? E tá brava por quê? Tô, tô estressada Mas você tirou nove Eu tirei três Eu tinha que estar estressado Tá bom, que saco Ih, vai lá Você puxa o saco dela, hein? Não sei Você falou que você tá errado Não deve ter puxado o saco direito Acho que eu falava falta ela É, sinceramente Vai lá, fila de uma puta Amigo Por favor, deixa eu dar uma volta no teu cavalo Como é, amiga? Posso dar uma volta no teu cavalo? Se você pode dar uma volta no meu cavalo Eu vou lhe dar um cavalo Vaqueiro Desce o cavalo aí pra ela É mesmo, é? É, mas é pra você sumir de minha frente Subordinado Valeu Manda ela sumir da... Bota esse povai aí tudinho pra fora Eu não tenho paz mais nem no meu ar já O negócio aqui tá... Bota pra fora Sai, tudinho Ligeira e sem zoada Vamos embora Nem paz mais eu tenho aqui nessa porra Vamos embora, meu filho Hoje tá vacilando, hein? Tá jogando ideia fora, meu filho Você disse que ia fazer mais na minha escosta Mas, meu irmão, tá vacilando, hein? Bora, se sai E aí, rapaziada Vou fazer uma festinha aqui em casa Dia 49 de março Tá ouvindo isso, amiga? Aê! Oi, chegamos Oi Por enquanto só chegou o Indy Lily Pode entrar Oi, mulheres, tudo bem? Oi, oi Ai, amiga, eu acho que essa festa vai ser uma bó Me dá um beijo Tá porra Já foi beijar ele, mas que... Já que sobrou só nós dois Não Você é feio, tem o cheiro nada a ver Entendeu o que é que eu desenho? Desenha Desculpa 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Irmão, eu te amo Irmão, irmão Não, não Garoto Porque eu não nasci com a cara do churrasco Porque a churrasca Ela só bebe carrega porque ela parece o churrasco E eu amanhã vou acordar 5 horas da manhã pra ir trabalhar Porque eu não pareço o churrasco Caralho, a mina não fez nada, velho Ela só parece o churrasco Ela só nasceu com a cara do churrasco Eita, como sofrem as trabalhadoras Que não parecem ninguém Alunos, então hoje eu vou pedir pra vocês se apresentarem Tá bom? Começando por esse moleque aqui É o que? Eu sou o Pedro Eu gosto de dormir Não gosto dessa escola Olha esses bancos, por exemplo Que merda Mas pare de identificar o patrimônio escolar da escola Eu sou o Jorginho Leituras Gosto de ler, estudar, cagar Show de bola E você? Fala rapaziada que é o MC Piriri Elas gostam da sua mãe E você? Oi professor, então Na verdade Eu sou o Ronaldinho Gaúcho Tontico Tugurugudum Aqui eu fiz uma tatuagem Aqui eu fiz uma tatuagem Vou começar a roubar e te bater Aqui virei vagabundo Fiz uma tatuagem Quis sair da igreja Para de rezar E fiz uma tatuagem Só falta fazer pacto Virei fresco Aqui fiz tatuagem Agora eu vou começar a vender droga Fiz tatuagem Agora várias mulheres vão me querer Vou te trocar Tatuagem Agora eu sou descolado Descolado Ah, entra aí Arrebenta Vamos, vamos, vamos Com esse cara aqui eu não jogo O que foi dessa vez? Já viu a cor dele? Ah, que absurdo Não, não, não é absurdo Não, não, não é absurdo Pô, eu não sou preconceituoso nem nada Pô, quem me conhece sabe Mas de onde eu vim, mano Eu não estou acostumado com gente nessa cor Não é não, Xexa? Eu estou vendo esse jeito? Você é louco? Eu pensei tirar seis Numa matéria que nem a professora sabe o que ela está falando lá E eu preciso tirar seis Deus do céu Eu tive uma prova com consulta Com consulta e eu errei tudo Imagina sem consulta Pelo amor de Deus O que que é? Não tá vendo? Eu só tô ocupada Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si A vida é uma droga A frente do seu releio Quer botar a dona brava? Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona... Ah, mas que não sei o que é Que não sei o que lá Nossa, que tristeza profunda Agora que me bateu Será que eu tenho amigos de verdade? Ou todo mundo só finge que gosta de mim? Sou tão sozinha Eu não vou aguentar Minha garganta tá coçando Misericórdia Que nem esse cachorro velho Que tá tossindo na minha aula Que vergonha Eu quero me enterrar Meu Deus do céu, meu filho Não quer uma farinha pra jogar nessa goma, não? A menina tá se vejo sequinha Nem teve catarro doido Sequinha Abra a boca então aí Droga, eu vou ter que engolir agora Aqui, ó Tu bem engoliu, né, seu nojento? Vai, roda pro lado aqui Vem pro lado aqui Botar pra onde, mãe? Mas, ô menino, leve pra cá, menino Pra cá, é Tu segura esse negócio de dentro Porque se tu derrubar Eu vou tirar uma das tuas costas Só passa as costas com preguiça Eu tô segurando, é pra ir pra onde? Ai, o meu dedo Segura, diabo O meu dedo O que foi pra soltar, hein? O meu dedo, infitético Solta esses cano Soltei Mais um, meu Ai, o meu dedo, menino A senhora que mandou eu soltar, moço? Então Ai, o meu dedo, eu sou a senhora que mandou eu soltar, moço Passa, porra, de lá Eu sou ferro, eu sou quando eu peço as costas Eu sou bem fazer as costas com preguiça Menino Solteira, casada ou viúva? Corna E levei três gaia Tá Quantos filhos? Nove filhos e tô grávida do décimo Tá cá de escrita Tem televisão? Tem não, moço Por isso essa peca de menino A senhora tem aspirador de pó? O único aspirador de pó que tem na minha casa é o meu filho mais velho Se é que o senhor entende Misericórdia, Jeová A senhora mora na onde? Numa casa de taipa Tem acesso a água, senhora? Não, moço Eu lavo minha roupinha no rio A senhora tem acesso a energia? Tem não, moço Quando escurece, eu acendo as velas Quantos cômodos tem na casa? Só tem um Tem banheiro, não? Tem não, moço Eu cago numa sacola e jogo no mato Aprovado, seu bolso a família Obrigada, moço Bora simbora, Rochelle Fique nojenta, irmã do prefeito E vindo aqui pedir bolsa a família Cagar no mato Quem caga no mato sou eu Mãe, comprei esse doce pra mim? Não, filha, hoje não dá Que não tem dinheiro, tá? Mas eu quero Quem é que essa menina? Não conhece É, do que criança viria Pra Deus faz, ser criança Ainda bem que não é minha filha Não é minha filha Desce Filha, cheguei Você vai derrubar no lugar Vamos com aquela coisa do Mickey? Vamos Vamos Bora cantar uma música da nossa época? Vamos? Vamos Vamos Vai, calma lá, conta até três Um, dois, três Pipoquinha rainha da... Pipoquinha rainha da putaria Bota, bota, bota o bigode Opa Tudo bom? A gente nem gosta dessa música E essa é a turma do segundo período B da professora Ana Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não aprende Minha menina é caminhada Minha menina é caminhada O meu amor Você é o seu Eu vou pegar o seu Ele pegou o seu É o meu Não há nada Ele pegou o meu Amigo, eu tô me sentindo muito sozinho Eu tô muito mal Eu terminei meu namoro ontem Sim, eu tenho pelo no cu Por que que tem que ser tão bom? Eu não posso te pegar Com o lado certo da esponja A panela não arranha Com o lado certo da esponja A panela não arranha Se tu não lava direito Hoje à noite tu apanha Se tu não lava direito Hoje tu não... Vai agora lá no quartel Tinha as garrafas d'água Que não tem uma garrafa de água lá cheia Eu só obedeço a ordens do sargento Como é que é? Só do sargento que eu obedeço a ordens Conhece o sargento Cinto? Vou te perguntar o sargento Cinto Prazer sargento Cinto Não, 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 não Ai, ai Meu pão de prato não Macha soldado e areia essa panela Macha soldado e areia essa panela Se tu não lava direito Eu vou te bater com ela Se tu não lava direito Eu vou te bater com ela Que que foi? Olha só, já tô lavando Batalhão à frente Recuar, recuar À frente aonde? Eu não enxergo nada mais, Vatos Cadê? Minhas vistas tão ruim demais, gente Onde é que tá? Cadê? Vixe, minhas vistas, gente Eu não enxergo... Pera, deixa eu botar meu óculos Meu Deus do céu Tô enxergando nadinha Cadê? Tá vindo, é? Achou o inimigo Mirai dispara Achou o inimigo Mirai dispara Se eu for lá e achar Vou esfregar na tua cara Se tu for lá e achar Vai esfregar na minha cara